Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2010 para o primeiro semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão 42 da prova de Conhecimentos Gerais. A questão diz assim, ao acionarmos o interruptor de uma lâmpada incandescente em um aposento, essa imediatamente acenderá quando? Então, quando a gente fecha o interruptor ou fecha a chave do circuito, a corrente elétrica passa a circular dentro do condutor e, com isso, ela gera um campo magnético. Lembrando da regra da mão direita, que o dedo do joinha a gente sempre aponta para a direção da corrente elétrica e os demais dedos indicam a direção do campo magnético. Então, em um fio condutor, o campo magnético é sempre nesse sentido. Beleza? Se a corrente elétrica estiver para baixo, é no sentido contrário. Show? Então, vamos pensar assim. Quando a gente fecha a chave do circuito, ou seja, liga o interruptor, a gente libera a passagem da corrente elétrica. A corrente elétrica vai criar um fluxo magnético no condutor. Então, a gente vai ter um campo magnético gerado aí, certo? E aí, o que acontece? A gente vai criar uma DDP entre a lâmpada e o interruptor. Logo, a lâmpada vai acender quando o campo magnético circular todo o condutor, certo? Até chegar na lâmpada. Então, é isso que acontece. Aí, a letra A fala, né? Vai acontecer quando os elétrons percorrerem o trajeto que separa o interruptor e a lâmpada, através da fiação condutora. Cara, os elétrons vão até passar, né? E gerar a corrente elétrica. Mas, vai ser o campo magnético que vai fazer a lâmpada acender. Então, esse cara aqui está errado. Letra B. O campo elétrico vai percorrer o trajeto que separa o interruptor e a lâmpada, através da fiação condutora. Olha a resposta aí na letra B. A letra C fala que a corrente elétrica for gerada apenas no trajeto que separa o interruptor e a lâmpada. Não. E os elétrons que estão chegando antes, né? Então, essa aqui está errada. E a letra D. Existe o mesmo potencial elétrico zero nos terminais da lâmpada. Cara, se não tem voltagem na lâmpada, ela não vai acender. Então, essa aqui também está errada. Por isso que a resposta está na letra B. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.